Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Dev, Blogspot.com, meu nome é Fabrício Venâncio e essa é a aula 22 de Uniface. Bom galera, a gente está tentando fazer uma lógica aqui, no nosso Form 3, para calcular o parcelamento do meu documento. Beleza? Então, só relembrando um pouquinho da aula passada, a gente criou uma PROC calcular parcela, começamos a trabalhar nessa PROC aqui no trigger localprocmodules do form. Beleza? A gente viu também que na aula passada o operador lógico OR é representado pelo carácter Pipe e o operador lógico AND no Uniface é representado pelo carácter E-Comercial. Galera, seguinte, eu não estava enxergando, acho que era o cansaço, né? Mas o que estava acontecendo aqui, que estava dando erro na minha compilação? Não, eu estava fazendo assim, ó. Estava fazendo um teste lógico, né? O que está acontecendo, na verdade, é que eu realmente digitei o nome do campo errado, ele não estava enxergando isso. Aqui, ó. Eu digitei docpac. Então, pessoal, não é docpac, né? Docpac, vamos corrigir aqui, ó. Certo? Então, galera, o que acontece? Muito simples, ó. Já não vai dar mais o erro aqui. Opa! Vou digitar certinho aqui, né? Compilei, Ctrl M, olha só. Já sumiu o meu erro aqui. Bom, o que a gente vai precisar mais, pessoal? Para a gente calcular... Para calcular a parcela, eu vou precisar criar mais um campo aqui no meu modelo, na minha tabela. Então, eu vou lá em Model, Cadastros, Docpac, Fields. Eu vou criar um campo aqui, DT Vence, Data de Vencimento. Então, vai ser um campo Data, obrigatório. E aqui vai ser o primeiro vencimento. Vamos criar aqui um código, DT Vence. Então, quando eu for lançar um documento e for parcelar, eu vou ser obrigado a informar o primeiro vencimento. Vamos supor que é um carnê. Vou colocar primeiro vencimento, 15 de janeiro de 2016. A partir desse primeiro vencimento, você vai calcular 30 dias, né? 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, olha só. Criei o campo. Venho aqui, passo o Analyze Model. Ctrl M. Sem nenhum erro. Beleza? E agora eu tenho que criar a tradução, né? Para DT Vence. Primeiro vencimento. E se for em inglês, você que não sabe inglês assim como eu, vai lá no Google Tradutor. E vamos escrever aqui vencimento. Uma treat, meu Deus. Não deve ser correto isso. Data de vencimento. Galera, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar... First date to pay. Primeira data a pagar. Beleza? Então, vou... Me desculpem no meu inglês aqui. Vai ter muita coisa mal traduzida. Mas... Tradução você pode arrumar depois, né galera? Bem tranquilo. Então, pessoal. Eu vou colocar aqui na tela esse campinho. Edit box. Vamos dar um clique duplo aqui. DT Vence. Eu posso até reorganizar aqui os meus campos na tela. Jogar mais para baixo a minha entidade de itens do OkPag. Então, vamos colocar aqui... O número da parcela. E a data do primeiro vencimento. Vou clicar aqui no label. Vou arrastar o meu label. Do meio do edit box para a esquerda. E aqui já vai aparecer o meu label. Vou compilar. E aqui, pessoal. Eu preciso informar o primeiro vencimento também. Senão, eu não vou conseguir calcular o parcelamento. Então, ó... Vou colocar mais uma condição. Se o DT Vence. DocPag é vazio. Vamos aumentar um pouquinho a minha janela aqui. Informe o valor do documento. O número de parcelas. E a data do primeiro vencimento. E aqui, em inglês. Fill the value of the document. A gente está ali errado aqui. A number. The number of installments. And date of first payment. Feeds. Beleza, pessoal. Então... Vamos voltar na nossa library aqui. Messages. Data de vencimento. DT Vence, né? First Date to Pay. Tá legal. Muito bem. Aqui, pessoal. Eu acabei clicando no botão que ele jogou Tab. Mas eu costumo trabalhar com dois espaços, tá? Não gosto de Tab no código aqui para identar. Muito bem. Então, olha só. Se o valor não é informado. Ou a parcela. Ou o vencimento. Então, eu vou dar a mensagem para o usuário. E vou dar um return zero. Esse return zero, ele encerra a execução dessa PROC. Então, ele, na verdade, não vai executar o restante do código aqui para baixo. Beleza? Então, o Uniface, quando chegar nesse return, ele acaba indo para a próxima linha depois da chamada. Vem para cá. Próxima linha depois da chamada, não tem nada. Então, ele vai encerrar a execução da minha PROC. Muito bem, pessoal. Então, eu tenho que trabalhar nessa entidade, itens da OQPaga aqui. Olha que legal. Eu tenho que calcular o vencimento e o valor da parcela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um código aqui, então, pessoal. Comentário Uniface é ponto e vírgula, ok? Calcula os valores de cada parcela. Muito bem. Bom, eu vou precisar desse número de parcelas aqui. Se é uma, duas, três. Tem que fazer um looping. Então, para fazer um looping, pessoal, eu posso usar o repeat, uma condição, ou melhor, repeat until condição. Ou posso usar o famoso while, 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 and while, ou seja, enquanto. Vamos criar uma variável aqui, ó. Para criar uma variável, eu uso a palavra reservada variables and variables. Basta colocar o tipo da variável e um nome para ela. Então, eu criei uma variável numérica. Pessoal, importante, toda variável declarada entre variables and variables, se essa declaração está dentro da minha entry, o escopo dessa variável é somente essa entry. Então, se eu tiver uma outra entry aqui, processo, e criar também variables and variables, variables, eu posso ter uma outra variável com o mesmo nome. E elas são independentes. Por quê? Porque essa variável aqui, ó, o escopo dela é somente a minha entry. Então, nessa entry aqui, eu não consigo enxergar valores na memória referentes à variável de outra entry. Ok? Por isso que a gente chama essas variáveis de variáveis locais. Variáveis locais, a proc. Existem outros tipos de variáveis que eu vou explicar depois. Muito bem, gente. Então, olha só. Eu vou igualar a minha variável número de parcela como um. E qual vai ser o meu looping? Enquanto essa variável for menor, é igual ao número de parcelas informado pelo usuário. Beleza? Então, se aqui são cinco parcelas, então o nrParse vale 1. Enquanto 1 é menor ou igual a 5, 2 é menor ou igual a 5, 3 é menor ou igual a 5, e assim por diante. Vou ter que incrementar esse cara aqui, né? Como é que eu faço isso? Muito simples. nrParse mais igual a 1. É a mesma coisa que digitar assim, ó. bvnrParse é igual a bvnrParse mais 1. Então, é mais simples, mais elegante tu digitar assim, né? Então, olha só. Então, esse cara é um contador de parcelas que começa do número 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E esse looping vai se repetir Enquanto essa variável for menor ou igual ao número de parcelas que eu quero. Beleza, pessoal? Então, a minha lógica vai ser assim, ó. Se Estou na primeira parcela, ou seja, é a primeira repetição do meu looping, qual vai ser o vencimento? É o vencimento informado pelo usuário aqui na tela. Então, dt vence docpag é a data do primeiro vencimento. Se eu estou na primeira parcela, o vencimento é essa informação que o usuário atribuiu, que o usuário digitou. Beleza? E qual vai ser o valor da parcela? O valor da parcela vai ser igual ao valor do documento dividido pelo número de parcelas. Beleza, galera? Vou colocar um return zero aqui no final, para quando ele sair do meu looping, não retornar um valor negativo. Muito bem. Agora tem um segredo aqui, ó. Se for a segunda, terceira, quarta, quinta parcela, ou seja, se não for a primeira, eu tenho que acrescentar... Trinta dias a minha data de vencimento anterior. Então, vou fazer assim, ó. Admonfs. Esse comando, ó. Admonfs. É um comando que adiciona ou retrocede determinado número de meses. Então, eu quero adicionar um mês. Eu quero pegar o mês anterior. Por isso que eu usei dólar prévias aqui, ó. O mês da ocorrência anterior. Mas antes disso, eu tenho que criar uma ocorrência. Então, o comando para criar uma ocorrência, para adicionar uma ocorrência, eu crio o CC. Talvez possa ficar um pouquinho confuso, mas você já vai entender melhor. Então, ó. Se é a primeira parcela, eu não crio uma ocorrência. Eu estou aqui nessa primeira linha. Eu vou atribuir o vencimento e o valor. Se não é a primeira parcela, eu vou criar uma ocorrência. Então, eu crio uma ocorrência, crio mais uma, crio mais uma. Enquanto eu estiver dentro do meu looping. Beleza, pessoal? Então, o Crio CC é como se o usuário clicasse no botão mais aqui de adicionar, né? Então, ele vai criar uma linha aqui. Beleza? Então, pessoal. Eu vou dar uma olhada na minha, no meu help do Uniface e vou pesquisar por Admonfs. Olha que tranquilo. Já achei o comando aqui. Então, Admonfs. Adiciona um número específico de meses a uma data. Olha que legal. Armazena o seu resultado em $result. E aqui embaixo tem alguns exemplos, né? Então, adicione um mês a essa data. Esse é o resultado. Então, eu posso tanto adicionar um mês, dois, três, como retroceder. Retroceda um mês. De 28 de fevereiro de 1990, você vai encontrar 28 de janeiro de 1990. Bem tranquilo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou atribuir o meu campo de tevense aqui com o $result. Pessoal, vamos ver se vai funcionar. Vou compilar. Depois a gente vai tratar uma diferença de arredondamento aqui, né? Porque se o documento é de R$100 e eu fizer em três vezes, aqui ele vai fazer 33.33, vai criar uma dízima aqui, né? Então, eu vou ter uma diferença de arredondamento. Depois a gente vai trabalhar com esse arredondamento aí, beleza, pessoal? Mas vamos ver se está funcionando a parte básica da coisa aqui. Então, eu quero lançar um documento se apagar. Vai ser do tipo... É um boleto do fornecedor Dois Sapatos Marilha. Aqui é o número da nota fiscal. Digamos que foi emitido hoje, né? E é um boleto de R$1.000,00. E eu quero em quatro vezes. O primeiro vencimento é só em 20 de janeiro de 2016. Vamos clicar aqui no botão. Ah, que legal! 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março e 20 de abril. E o sistema calculou certinho o valor da minha parcela. É que nesse caso, R$1.000,00 dividido por 4,00, não tem problema de diferença aqui de arredondamento, né? Beleza, pessoal? Bom, ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai refinar essa tela. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima aula.